O autor Antônio Speyer lança seu quarto livro no próximo sábado das 16h às 20h na livraria e cafeteria Shelley Artes, no Alto. E é ele quem explica a sinopse dos girassóis do deserto e convida o público. A expectativa é que o público compareça, compre o livro, que é extremamente caro, 20 reais, e nós vamos oferecer também a quem comprar ou não o salgadinho refrigerante. O espaço é muito pequeno, mas é aconchegante, né? E eu vou receber também a visita de um representante da ABL, Academia Brasileira de Letras, que já confirmou a presença, vai chegar na sexta-feira. Independente, eu tenho outros escritores também que são meus colegas, meus amigos, e também já confirmaram a presença, além de parentes, amigos conhecidos aqui em Teresópolis. E fala um pouquinho sobre a história do seu livro, o que ele conta? É, o título é Girassóis no deserto, na época que eu trabalhava ainda, que hoje eu sou aposentado há seis anos, eu viajei muito no Nordeste. E captei todas aquelas histórias, se transformaram em histórias de pessoas que vivem lá e que não renunciam ao torrão natal deles. Então a história se passa, na década de 50, 60, mais ou menos, trata-se de um bando egresso do cangaço, que sai da cadeia, foge, assalta uma cidadezinha pacata chamada Vila Feliz, que Vila Feliz só tem um nome, entendeu? Mas lá existem pessoas muito interessantes, então eu fui colhendo essas histórias e nasceu o livro chamado Girassóis no deserto. Girassóis é uma referência, é uma homenagem que eu presto a essas pessoas, que são pessoas resistentes, estoicas, desvalentes, que não renunciam à terra natal onde vivem. E esses bandidos, eles não nascem, ninguém nasce bandido marginal, é o sistema que leva as pessoas à marginalidade, à delinquência. Naquela época era assim, hoje não está diferente também, até porque se nós olharmos hoje para Teresópolis, aqui não gera emprego. As poucas indústrias que existem aqui estão fechando, a maioria delas está fechando, e essas pessoas vão se desempregando e muitas vão para a marginalidade, outros ficam debaixo da ponta, ou dependem da caridade alheia, de parentes, etc, etc. Agora, se nós recuávamos 60 anos atrás, isso era uma situação idêntica, porém muito mais agravada. A esposa, companheira de todas as aventuras do autor, inclusive das criações das obras, fala sobre as suas impressões do título. Eu acho o livro do Antônio muito interessante, porque a trabalho, ele conhece mais de oito estados aqui no Brasil. Então ele se identificou, captou as figuras típicas do Nordeste, do Norte, elas são os girassóis do livro, são as figuras, os personagens, que vão ser atacadas por esses remanescentes dos cangaceiros, nessa década de 50 e 40, como ele já disse. Então é um livro muito interessante, tem violência, tem... tem muita coisa boa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.